Bom dia gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês É um vídeo passando o dia comigo no cabeleireiro Eu vou refazer minhas luzes, que já são horríveis, olha Lá no salão da Marina Eu já falei tudo sobre o salão pra vocês Vou deixar o link aqui do blog, onde eu fiz o post Contando como que ela funciona, os serviços, tudo É super bacana Eu tô com a voz um pouquinho ruim, espero que dê pra me entender Eu acordei aqui a garganta ruim Antes de vocês continuarem vendo esse vídeo, que é um vlog Se você não é inscrito, peça que se inscreva aqui no canal Se você já é, divulga pra galerinha de vocês, é super importante pra mim Deixa aquele joinha também Comentem bastante como vocês cuidam do cabelo de vocês O que vocês fazem Se vocês também são loiras ou não E vou deixar aqui as minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá, tá bom? Bom gente, eu já tô pronta Tomei café, me arrumei aqui Esse é meu look Não liga pra bagunça e volta, meu quarto tá uma zona E agora eu vou passar uma maquiagem bem básica Só um rímel, um blush, um protetor solar E um batom, acabou Então eu vou dar esse creme hidratante aqui Que ele tem fator de proteção 30 Que é da Mary Kay, gente E aí eu passo Gente, se eu estiver olhando pra cá Porque eu tenho que ver aqui o que eu tô passando Eu tô olhando no celular mesmo Eu já tô bem atrasada Então eu tô fazendo tudo bem rápido Minha voz tá melhorando um pouquinho Mas não muito Eu ainda vou pegar um ônibus E um trem pra chegar Porque é lá em Mogi, o salão da Marina Em Mogi das Cruzes, não sei Se vocês conhecem E eu moro em Poá Agora eu vou passar esse blush aqui Da Maki É o Blush Baby Bem pouquinho Porque eu já tô meio vermelha de correr, sabe? Muito atrasada Agora eu vou passar esse iluminador aqui No Glow Finish da Mary Kay Ele é em bastãozinho Aí eu pego esse pincelzinho aqui, ó Pego um pouquinho E bem delicadamente Porque a minha pele já tá bem iluminada Tá hidratada E com protetor Então eu nem passo muito Só pra dar um pequeno glow aqui Tá vendo? E aí eu venho aqui e finalizo com o dedo Gente, tô super corrido Desculpa Se eu estou fazendo tudo muito rápido Ok Agora eu vou passar um batom Vou usar esse batom aqui da Maki Que é o Flat Out Fables Que é um rosinha Super linda Tá vendo? Hum Ela é bem Mate Pra finalizar, gente Vou usar esse rímel aqui Da Maybelline Que é o Push Up Tramer Só pra Não ficar com cara de nada, né? Uh Borrei horrores, gente Passo Eu espero secar Sempre que você borrar Eu espero secar E passo um cotonete Morrendo de calor Agora eu vou sair Daqui a pouco eu volto com vocês Já lá no salão Gente, já comecei a fazer aqui as luzes Com a Marina Que linda E aí ela já tá puxando A gente vai deixar bem branquinha Só que tem que fazer Como o Max falou Reconstrução, né? E muita reconstrução, gente Porque senão depois Vai ficar só Caquinho Aí eu vou mostrando aqui O processo pra vocês Bom, gente, agora eu tô aqui A lá chapéuzinho A lá chapéuzinho vermelho Só que não Esperando clarear o cabelo Daqui a pouco a gente vem Não Não é resultado ainda Tem hidratação Tem que lavar E o pote Gente, agora eu tô na parte relaxante Que a Marina tá fazendo Lavando o cabelo, né? Ó, toda linda Com o Babyliss Top Depois a gente vai mostrar O resultado pra vocês Gente, agora eu tô aqui Com a Tainá Ela tá finalizando aqui O Babyliss E aí daqui a pouquinho Vocês vão ver o resultado final Do meu cabelo Gente, está aqui o resultado Das minhas luzes Eu vim mostrar Só quando eu cheguei aqui Agora em casa Porque lá o salão Tava meio cheio e tal Eu não conseguia ficar Falando muito lá com a Marina E eu tive que tirar Um pouquinho do comprimento Porque Tava com as pontinhas Bem ressecadas E aí depois volta a crescer Eu tirei acho que uns Quatro dedos Mas cresce, gente Cabelo cresce E esse é o resultado Das minhas luzes Eu fiz bem clarinha Bem branquinha Que eu gosto dela Mais puxada assim Pro branquinho E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tentei mostrar o máximo Que eu pude Eu tô com a voz Um pouco ruim Então eu não consegui Fazer muita coisa Mas eu não queria perder O conteúdo E mostrar pra vocês Como que é a minha rotina Lá quando eu vou fazer Minhas luzes E tudo mais Quem quiser conhecer O salão da Marina Eu vou deixar aqui embaixo O endereço O telefone Vocês podem consultar Os serviços Tem o Instagram deles Aqui também Que é super bacana Vocês podem seguir lá E é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixem aí o joinha No final do vídeo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal E deixem muitos comentários, gente Esses comentários Ajudam muito a saber Se vocês estão gostando Ou não do vídeo Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo